Essa cúrcuma e esse ômega 3, eles fazem a diferença para esses dois públicos? É, o fazer a diferença seria um resultado bem significativo, né? Aí eu já tenho as minhas dúvidas, porque dependendo da alimentação, esse indivíduo consegue oferecer bastante daquilo que já teria vias estimuladas, numa capacidade ali, quem sabe, limite, e os suplementos não fariam tanto efeito. Mas ainda assim eu vejo uma análise mais geral de que eles podem ali contribuir, porque atletas, eles têm uma densidade de treino, onde mesmo tendo ali uma capacidade de recuperação por vários fatores considerados bons, tanto o uso dos esteróides, quanto uma alimentação alinhada, quanto um descanso respeitado, eles têm um treino em relação à intensidade muito alto, né? E aí a tendência é que no dia seguinte eles ainda estejam desgastados, às vezes até com dores ainda sustentadas, tardias. Eu vejo que, ainda acho que os atletas são os que mais precisariam de complementos pelo nível que eles têm de tolerância ao desconforto durante o treino, e aí eles vão precisar de... ou precisar não, né? Podem se beneficiar desses auxílios. E vale sim, o ômega 3 é o anti-inflamatório não esteroidal, né? Não medicamentoso, não sintético, que tende a ter um melhor efeito, tanto nas vias anti-inflamatórias quanto redução das pró-inflamatórias.